Ó o Pratino ali parado digitando, tropa. Tome. Nossa, ainda eu errei, meu Deus. Seu 46 na testa tomou mais 47 na testa, mais 47 tomou e morreu igual bosta. Pratino, respeito, ó, pô, bem. Pratino? Ele tá digitando, tropa? Eu vi ele mandando mensagem na rodada de guerra aqui, ó. Ah, agora ele apareceu, ó, lá. Agora já morreu, Pratino. Se você não tiver reviver, não adianta, bem. Não adianta, Pratino. Morre logo, vai. Me dá o loot, me dá o loot, me dá o loot. Vamos, vamos, vamos. Beleza, masca. Opa, já tem uma masca, tropa. Beleza. Tem um loot ali na frente, galera. Eu acho que é o loot dele, hein. Bom, galera, e pra quem não sabe, isso aqui é aquele servidor modo sangrante, tá, tropa? É aquele modo que não dá pra você avançar a bancada, não dá pra você aprender a bombar óleo. Enfim, não dá pra você aprender nada ali no início do servidor, tá bom, tropa? Nossa, já é assim, jeito do marco, meu Deus do céu. Acelera, acelera, acelera. Agora eu entendi por que ele tava aqui parado, tropa. Eu acho que ele tava digitando e não tava conseguindo pegar o loot dele aqui, né. Tava esperando. É, provavelmente tava esperando alguma coisa, não sei o quê. Ó, 145 de pano. Meu Deus do céu, Pratino. Olha lá e vem, liberada, liberada, morreu igual a bota, Pratino, respeitado também, Pratino. Morre. Tá agoniado agora, coitadinho, Pratino, porque perdeu todo o loot dele, né, bem. Não adianta mais. Nossa, tem até cartão roxo. Pratino. Isso que eu chamo de prejuízo, bem. Pode quitar, Pratino, porque depois de uma dessa, eu quitar aqui. Bom, infelizmente comecei o servidor aqui um pouco meio atraso. Nossa senhora, 1.54 de peça. Bom, galera, não vou nem ficar tentando pegar, tem uma máscara ainda, mas não vou tentar pegar ela, não. Vou acelerar logo daqui, porque ele já apareceu aqui, galera. Então, ou ele tem cama aqui perto, ou a base dele é aqui por perto, né, tropa. Bom, já vamos fazer nosso jargonzinho logo nessa base, lá perto da Bill Reserve, tá, tropa. Beleza, galera. Nossa senhora, eu tenho 3 partinal de dormir aqui, ó. Os 3 patetas, Pratino. Vamos acordar bem. Nossa, tem loot. Meu amigo, vamos fazer logo esse jargon aqui, tropa. Meu Deus do céu. Galera, eu tava começando um servidor blood, tropa. Só que no início do servidor, quando eu entrei no servidor, já morri por um hack direto, tropa. Entrei no servidor, já não tinha nem nascido direito, né. Não tinha nem resgatado o meu negócio aqui do farm automático, aqueles facão, aquelas coisas que você resgata. Não cheguei nem a resgatar, galera. Já entrei no servidor ali, já morri pra hack, né. E a galera toda reclamando de hack, mandando ID e de outros hacks diferentes. Então, pensei, ó, tá cheio de hack no servidor. Então, eu já saí de lá e também acabei morrendo lá. Eu tinha um caipouco de best, galera, que era pra mim aprender a avançar a bancada. Acabei perdendo e até quitei do servidor, tropa. No servidor blood que eu comecei. Aí, eu peguei e entrei no servidor aqui e olha só, bem. Pensei, nem começar o servidor hoje, tropa. Acabei, pensei, não, vou começar o servidor amanhã, né, Pratinovski. Mas aí, eu decidi arriscar, não, vou começar um outro servidorzinho desse modo sangriento, que é o que menos tem hack. E olha só o que aconteceu, bem. O Platinovski saiu voando igual uma gazela, Platinovski. Olha, vamos guardar logo isso daqui. Nossa, já esqueci até de colocar o teto aqui, galera, no jarvão, meu Deus do céu. Lembra que isso aqui é só um jarvãozinho em peso, tá, galera. Não vou fazer a base, vou fazer a base do lado aqui, tá, tropa. Mas não vou fazer a base desse jeito, tá. A base que eu vou usar, eu não sei se eu vou usar ainda a base 3 paredes. Ou se eu vou continuar usando aqui, galera. Ixi. Ou se eu vou continuar usando aquela base bunker, tá, tropa, de pvp, tá bom. Lembra pra quem joga solo, galera, eu acho que pra mim, pelo menos, quem joga solo, eu acho melhor, galera, jogar com aquela basezinha de pvp, mesmo que ela é uma base muito pequena, né. E bem segura, né, galera. Então você não perde tempo ali, principalmente pra quem joga solo, tropa, não perde muito tempo ali farmando pra upar, né. Então você vai farmar um pouquinho ali rapidinho pra poder upar. Coisa diminuindo, você já upa a base. E depois o seu farm é só pra raid, tá, galera. Aquele farm normal, como qualquer pessoa faz, tá. No caso, ni clan ali, né, tropa. Um farma pra upar a base, outro farma pra raidar esse tipo de coisa, outra farma cartão. Então cada pessoa divide as tarefas, né, tropa. Então é bem mais fácil. Já pra quem joga solo, tá lascado, né, Belta. Uma caixa de arma que nunca tem arma, eu falei? Mas dessa vez ainda veio munição, né, tropa. Uma mata, né, que eu nunca vi. Aí tem muita gente também tá perguntando, Alfa, e o vídeo de o Rush, Alfa? Bom, galera, infelizmente, né, aqui na cidade, no interior aqui do Mato Grosso, o cara falou pra mim, galera, como eu falei pra vocês, na semana retrasada, galera, Galera, era pra ter ficado pronto o computador, tá. Não ficou pronto porque não tinha chegado as peças, tropa. As peças vêm de Cuiabá, que daí demora, enfim. Tá atrás no correio lá. Mas enfim, galera, não sei se é verdade se eu sou cá, tá me enrolando, né. Mas enfim, tropa. Vou viajar de novo esse final de semana agora, só que esse final de semana agora, galera, eu vou viajar passeio, tá. Não vai ser a trabalho. Daí eu vou levar meu computador, tropa, pra poder levar em outra cidade aqui do Mato Grosso, tá bom? Então agora, infelizmente, tem que esperar mais um pouquinho, tropa, mais uma semana aí. Mas aí eu tenho certeza que pelo menos vai ficar pronto, né, tropa. Melhor que ficar aqui o cara ficar me enrolando, enrolando. Ah, vai ser tal dia ficar pronto, tal dia ficar pronto e nunca fica, né, tropa. Aí, enfim, eu não tenho esse tipo de paciência, né, galera. Esse negócio do cara ficar enrolando, enrolando. Ah, vai ficar pronto tal dia. E não, não vai ficar pronto tal dia, coisa nenhuma. Porque na verdade, as peças acho que nem saiu de Cuiabá, galera. E aí, pra não perder o cliente, né, fica mentindo, mentindo. E aí, é que perde o cliente, né. Perdeu os clientes, que eu vou falar que lá é enrolado. Não vai dar um platinho, enfim. Eu, sinceramente, tô com muita vontade, galera. Muita vontade mesmo de jogar o rush logo, né. Mas, infelizmente, eu dependo do computador, né, tropa. E dependo dessas peças também, né. Que modo do interior, infelizmente, é desse jeito aí, tá bom. Bom, galera, vou trazer pra vocês amanhã, na parte da manhã, tá, galera. A parte de... Explicando pra vocês como é que funciona, o negócio de código da base, essas coisas, tá. E também vou colocar, galera, os códigos das outras bases. E vou mostrar pra vocês aí qual que é a base e qual que é o código pra cada uma dessas, tropa. E daí eu vou mostrar pra vocês, pra quem não sabe ainda, tá. Como que coloca o código lá. É só você adicionar, galera. Mas, enfim, amanhã eu vou explicar pra vocês certinho. Mas, resumindo, tropa, é só você saber o ID da pessoa. Você vai lá e olha no blueprint, tropa, da conta da pessoa, tá. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, a civilização já mudou, tá. Já tá na civilização moderna aqui, se eu não me engano. Eu não sei exatamente o nome certo, galera, de cada uma dessas. Eu sei que da primeira ali é primitiva, né. A civilização primitiva, que é a primeira civilização. É como se fosse a bancada inicial, tá. Aí tem essa outra civilização, que é como se fosse a bancada intermediária. E aí tem a outra civilização, que é como se fosse a bancada avançada, tropa. Que literalmente fica avançada, tá. E aí você consegue aprender as coisas melhor. Enfim, conforme você vai aumentando a bancada, galera, vai mudando a civilização. Vai mudando as coisas que você vai achar em sala de cartão, em drop, esse tipo de coisa, tá bom. Coloca a estratégia desse modo de jogo, tropa. Principalmente quem joga em clan aí, tá, galera. É um servidor muito melhor, galera. Ó, tava trazendo outra conta aqui, tropa. Tem outro? Ó o Platinowski aqui, ó. Fala máster e a vida. O Platinowski teve a mesma ideia, né, tropa. Porém, ele colocou na civilização primitiva, tropa, que não adianta, galera. Você pode fazer cartão quantas vezes você quiser na primeira... Olha, já bugou o jogo, ô meu Deus do céu. O jogo congela toda hora, tropa. Bom, tive que relogar aqui, galera. Infelizmente, isso aí não é internet, tá, galera. Tem muita gente que pensa... Eu mesmo era um que pensava que tinha internet, que era questão de internet, essas coisas. E não, tá, tropa. Tem hora que o jogo, literalmente mesmo, só congela ali e você tem que relogar o jogo, tropa. E se você não relogar, vai aparecer pra você relogar do mesmo jeito, tá. Então, pra você não ficar ali perdendo tempo, já relogo logo de uma vez. Bom, tropa, o que eu tava falando pra vocês? Qual que é a estratégia nesse modo de jogo, tropa? Aqui, galera, na civilização primitiva, o bom desse servidor aqui, galera, é você jogar em... Do trio ali, no máximo, em squad, tropa. Em clan já começa meio que... Ficar atrapalhando, tropa. É a mesma coisa que você jogar em clan aí num servidor fúria, tá. Até joga, galera, só que não é... Não é vantagem, tropa. Por quê? Porque um começa a farmar mais que o outro. Às vezes o cara ali trabalha. E esse tipo de servidor, galera, que é três dias, você tem que ficar os três dias focado, tropa. Se você ficar meia hora sem focar, você vai tomar o famoso, velho. Ó, tem um cara aqui me raidando, tropa. Já vou dar um... Um perdidinho nele aqui, ó. Tchau, Bess Platinum. Volta pro lobby. Ih, morreu igual a bosta. Isso, usa o reviver, vai. Usa o reviver, Platinum, vai. Ele já usou um reviver dele aqui, galera, mas eu acho que ele tem outro. Ah, bama. Morreu igual a bosta. Tava vindo raidar o alvo aqui, ó. Só que o bicho é meio bobão, tropa. Porque eu falei... Ele viu que tava de... De ferro aqui por dentro e mesmo assim ele vai raidar. Sabe o que ele pensou que... Não, ele vai abrir a porta e eu vou vir. Só que se você abrir a porta... Pra você passar por dentro dela, tem que deitar bem. E aí, com passão, você mata o cara. Eu não entendi o que ele quis fazer aqui. Bom, que vocês podem ver a minha voz também, que o alvo tá um pouquinho meio rouco, né, Platinum. Infelizmente, aí, esse final de semana, não sei nem o que aconteceu, Platinum. Que eu lembro de muito pouca coisa, viu? Mas o meu objetivo foi cumprido, né, tropa? Que foi o quê? Esquecer o last no final de semana, pelo menos, né, tropa? Tem um monte de luxo. Olha, meu amigo, silenciador e tudo mais, tropa. Nem precisei farmar, ó. Silenciador, coronha e... E mira já. Já vou chegar aqui e já vou prender logo o trem aqui, tropa. Que ele quebrou... Acho que foi só esse elemento, galera. Deve ter mais alguma coisa quebrada lá pro lado de fora. Mas acho que não tem muita coisa também, não. Deve ser só a parede meio ali que ele quebrou, né? Eu já resgatava minhas formas aqui, né, meu... 450 de spell. Eu devo organizar a mídia na base aqui também, tropa. Tinha as estanchas, né, galera? Dá pra você aprender também, né? Então, você não precisa prender ela, tá, tropa? Você já ganha forma conforme você vai rodando na bancada ali, tá bom? Então, o vídeo, galera, que eu mostrei, acho que desde o começo do servidor, como é que joga esse modo do servidor aqui, tá bom? É um servidor muito bom, galera. Principalmente pra quem joga solo, joga em duo. Ah, pra quem joga em squad, galera. É um servidor muito bom, tá? Mil vezes melhor aí do que um fúria, tá, tropa? Pra quem joga servidor fúria, esse servidor é do mesmo jeito, tá? Pegar um dropzinho aqui, né, galera? Primeiro drop. Aparentemente não vai vir muita coisa boa nesse drop, não, galera. É muito difícil, tá? Eu tenho um carro meu que tá trancado aqui já, ó. Aqui dentro da mochila. Não vou colocar ele agora aqui no chão, galera. Só se aparecer alguém, ó. Aqui dentro da mochila, gente, galera, é muito bom de você ficar, tá? Lembra que eu tenho minha vida extra aqui também, tá, tropa? Eu tenho a outra conta minha também, né, galera? Que eu tinha comprado lá o patrocínio, né? Que pra entrar na conta nova, galera, pra entrar no servidor oficial. Você ou gasta dinheiro ou você tem que ter 200 horas, tá? Eu preferi gastar o dinheiro pra poder gravar o vídeo pra você, né, tropa? Da série FG ser iniciante. Que no caso, galera, é o que controla os hacks, tá, tropa? É o que mais controla o hack aí, galera. Questão, ó. Uau, não dá pra colocar o carro no chão? Deixa eu ver. Eu acho que é por causa que eu não tô no limpo. Aqui, hein, tropa? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar agora. Não pode colocar veículo. Área de radiação. Ah, mudou esse trem? Ixi, galera, agora não pode colocar o carro dentro da perda onde tem radiação, ó. Aí tem outro carro, né, pode já... O outro lá sumiu, ficou mais um agora. Vamos colocar o carro aqui no chão, tropa? Eu acho que por lá de fora dá, né? Deixa eu colocar, beleza. Pontinha. Colocar o combustível, viu? Acelera, velho. Acelera, acelera. Tem que mudar esse carrinho de novo, galera. Eu vou comprar as rodas trazidas. Não, não vou comprar nada. Chega, ele já saiu desse jogo. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Acabou, velho. Beleza, já tava abrindo o drop, ó. Tem um platinho aqui, ó. Oi, platinho. Você tá querendo pegar o drop do alvo, velho? Ah, mas não vai mesmo. Libera, 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 não. Acerta, ó. Pelo amor de Deus, acertou. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou, tomou. Pode ser que você já tenha sorte de achar um lacrador 762. Às vezes, achar um explosivo ali, uma dinamite, esse tipo de coisa, tá? Já no drop, galera, o primeiro drop é muito difícil, vem coisa boa, galera. Muito difícil mesmo. Nossa senhora, olha aí. Ainda batindo coisa. Bom, galera, mas então é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Amanhã continua.